Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal E hoje eu tô com uma pessoa muito, muito especial Fernando Fagani está aqui Olá gente E ele tá aqui pra dar várias dicas de como obter muito sucesso no musical Obter uma palavra bem chique, né? Obter formal Formal, pra ficar bem... um vídeo fino, entendeu? Um vídeo fino Então hoje a gente vai dar várias diquinhas de como você conseguir destaque, ficar no ranking Então se você já gostou do convidado, já gostou do tema do vídeo Dá like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma notícia, nenhum vídeo novo Notícia? Sei lá se tinha uma notícia Pra não perder nenhuma novidade Novidade, novidade Então a primeira dica é você escolher um bom áudio E a melhor dica é ir pelas hashtags Isso, as hashtags sugeridas pelo musical no dia Essas hashtags elas estão em trending, né? Que elas estão tipo crescendo Quando você posta pra uma hashtag que tá agora, no momento Você tem mais chance de ser visto As pessoas estão vendo essa hashtag, produzindo vídeos pra essa hashtag Se você postar o quanto antes, quando a hashtag lançar Você vai ficar no topo e as pessoas, todo mundo vai te ver E aí, se você ganhar bastante like Você ganha o famoso, esperado e amado destaque Yes! O objetivo de vida de todo mundo que tá no musical é ganhar destaque com todos os vídeos Exatamente, o destaque ele mostra o seu vídeo pra todo mundo da plataforma A próxima dica que a gente vai dar é como chegar no ranking Destaque é uma ótima dica Então vocês vão pegando, vai juntando uma coisa com a outra Então se você já gravou pra hashtag, ganhou bastante like Você vai lá no ranking brasileiro Se você ganhou bastante like no vídeo, você vai descendo, descendo Até você achar seu nome São 150 pessoas Os top 150 com mais like, eles aparecem no ranking Tu morres pra você ficar no ranking, faz bastante conteúdo, bastante vídeo Isso é outra coisa importante É muito bom Se você aparecer no ranking, é uma outra forma das pessoas poderem te seguir, te conhecer Então você tá entre os 10 primeiros, é onde você tem mais chance de ser encontrado por outras pessoas Rala, faz bastante vídeo, posta bastante pra hashtag Seja bastante participativo do musical e tem certeza que você vai conseguir crescer Outra coisa importante no musical e que é meio que um outro ranking É o ranking das categorias Então por exemplo, você fez um vídeo do seu bichinho de estimação, do seu cachorrinho correndo pela estrada Sei lá Não faça isso É, por favor, não faça isso Salve o seu cachorrinho da estrada Exato Então você postou lá e você vai postar em uma categoria Na categoria, no caso, comidas, obviamente Comidas Você posta na categoria animais, assim A gente aconselha você postar na categoria certa Então quando as pessoas vierem aqui Não reparem, eu sentei no meu celular, tinha um carregador no meu bolso Eu quebrei toda a minha tela Mas enfim Ó, aqui estão as categorias E aí você pode entrar aqui na categoria, por exemplo, de comédia Aqui tem os populares, que são os vídeos que estão mais populares no momento, no caso E aqui tem os recentes, que foram os vídeos mais recentemente postados Ah vá Aí aqui tem o top comediante, que você entra E tem as pessoas que tiveram mais likes em comédia nesses dias E obviamente a Laura tem primeiro, né Mas aí tem a Lice Sereja, a Calu Tem várias pessoas E também tem várias categorias Por exemplo, se você entrar em vlog Vai ter as mesmas coisas Vai ter o trending, o popular e os recentes Vai ter o top vlogger também Que no caso eu estou em primeiro Supa, Kéfera É, chora, chora E aí quando você produz esse vídeo Colocando a categoria que você quer pro vídeo Ele vai pra um ranking da categoria Então, por exemplo, eu que posto pra comédia Eu vou entrar, se eu coloco na categoria de comédia O meu vídeo, ele vai entrar num ranking de comédia Então todo mundo que postou nessa categoria vai estar num ranking O musical também tem um feed de top músicas Onde no dia a música que mais é utilizada, remusada Ela também aparece nesse ranking É um ranking de música E é bem legal, porque tem de várias categorias Tem de música, tem de comédia Igual o nosso ranking das pessoas e tudo mais Só que é de música E tem o Brasil Tem o global também Que as pessoas lá fora, no mundo inteiro, estão fazendo também Por isso que às vezes você vai entrar num áudio brasileiro mesmo E tem uns americanos, sabe? Você fica tipo, meu Deus Alguém lá de fora, conhece a nossa música Remusão áudio nosso Remusão áudio Min remusa Min remuse Min remuse O que eu tava falando? Da dos americanos Americanos Então, por exemplo, que nem a Mijane fez esse vídeo aí De uma música brasileira, usou uma hashtag brasileira Então, o vídeo ficou dela e ficou em Destaque Então, faça tags de outros lugares também Não só do Brasil Então, agora a nossa última dica Que é faça áudios originais Muito importante fazer áudio original Você mostra o que você consegue fazer O seu talento Qual é o seu talento? Crie um áudio original As pessoas vão te seguir pelo que você faz Pelo que você é Não só remusar áudio Não só criar áudio de uma outra pessoa Você cria o seu próprio E as outras pessoas podem remusar o seu áudio Recriar E é muito bom também Quando você criar o seu áudio original Cria uma hashtag E não coloca uma hashtag muito difícil Por exemplo, eu criei um áudio original E eu coloquei uma hashtag muito complicada Então, quando a pessoa ia remusar Pro momento, ela fala com preguiça É, o importante é saber Quanto mais simples Mais fácil das pessoas remusarem E criarem o vídeo Exato Eu acho que é isso, né? É isso Tem um monte de dica Tem um monte de coisa pra você fazer Essas são algumas dicas só Que você ouviu agora Tem muitas outras dicas Tem muitas outras coisas pra você fazer Pra poder crescer, né? Exato E a Vale com certeza vai fazer outros vídeos Sobre dicas pra você subir E virar um top muser também no Musical.ly Comentem aqui embaixo Algumas dúvidas Algumas coisas Se vocês querem saber sobre o Musical.ly E aí a gente pode se inspirar Pra fazer mais vídeos desse tipo Muito obrigada, Pagani, por ter vindo Obrigado você É, só queria compartilhar Agora eu tenho o óculos do Musical.ly, tá? Então eu vou finalizar o meu vídeo com esse óculos Que eu não tô vendo nada Tá super chique, mas tá chique Não dá pra ver nada Eu tô cega, eu tô com a pulseira Tô com a blusa Tô da Musical.ly Musical.ly me patrocina É, Valentina Veste Musical.ly Isso, exatamente Gente, sigam o Pagani no Musical.ly Eu acho bem difícil você não seguir, mas enfim Se você não segue ele, segue também Que a gente tá postando sempre várias coisas super legais por lá A gente vai postar Musical.ly junto agora, né? Vamos gravar Sim, vamos, vamos mesmo Curtam o vídeo se vocês gostaram Compartilhem em todas as redes sociais E tchau Tchau Curte o meu Musical.ly Me segue lá no Musical.ly Remusa os meus áudios Remusa os meus áudios, por favor E siga no Instagram Curte as minhas fotos Minhas até 10 últimas fotos É, exato Não, melhor é Troca elogios Troca elogios Troca elogios Me elogia Eu vou curtir o seu comentário É, tipo E siga no Instagram A CIDADE NO BRASIL